Bem-vindos ao Circo Zói! Ai! Eu sempre amei o circo. Eu vi o Lando Feio algumas vezes, quando eu era menina, colocar sua cabeça dentro da boca de um lião. Eu vi os motociclistas cruzando no Globo da Morte. Eu vi as águas dançantes. Eu vi trapézio sem rei. Pra quê? Eu sempre amei o circo. E graças a Deus eu tive uma mãe que sempre amou também e me levou. O meu fascínio pelo circo era tanto que, quando eu fiz prova pra entrar na escola de teatro, eu também tentei entrar na escola de circo. Mas, quando eu me vi pela primeira vez no balanço de um trapézio, eu percebi que aquilo não era pra qualquer um. Que era pros fortes. Conheci o Domingos Montaner e todo o pessoal do Circo Zane, numa gravação do Retrato Falado, que a gente fazia no Fantástico, onde a gente contava a história de um outro grande artista de circo, o Oscarito. O Duma acabou virando um grande amigo. E o contato com ele e com toda essa família chamada Circo fez com que eu renovasse e ampliasse ainda mais a minha admiração por essa gente. Vocês podem imaginar, então, a emoção que eu tô sentindo de tata. Durma. Meio que, onde quer que você esteja, somos todos iguais nesta noite. Na frieza de um riso pintado, na certeza de um sonho. Na certeza de um sonho, na certeza de um sonho, é o circo de novo. Senhoras, senhores, meninos, meninas, xixi e francês, evolui a emoção, muita admiração, muito partilho, apresentando a vocês nesta noite. Este incrível, sensacional, maravilhoso, forte, corajoso, estupendo e indispensável, Circo Dane! O Circo Dane pode não ser o maior espetáculo da terra, tampouco não ser o maior circo do mundo, mas, com certeza, tem artistas que nutrem todos os dias e seu amor pelo circo e o carinho e o respeito pelos públicos que aqui comparecem. Sejam bem-vindos ao espetáculo! Sejam bem-vindos ao espetáculo! Aplausos 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 Aplausos